Como se inscrever em um curso ou webinar do LACNIC gratuitamente? Como associado do LACNIC, sua organização tem um benefício de inscrições gratuitas e sem limite de participantes por curso ou webinar. Para se inscrever ou transferir a inscrição para outros colaboradores da sua organização, deverão entrar no MilACNIC como usuários cadastrados no banco de dados do LACNIC. milacnic.lacnic.net Administrador Membrecia Faturamento Técnico Abuso Depois de entrar no portal, terá duas opções. 1. Inscrição individual Acesse o ícone da campainha ou entre no menu geral Membro Pendentes. Acesse o botão Usar, preencha todos os seus dados e você será automaticamente inscrito em o centro do pagamento. 2. Inscrição de outros colaboradores da sua organização Acesse o ícone da campainha ou entre no menu geral Membrocia Pendentes. 3. Acesse o botão Transferir, preencha o nome e o e-mail do colaborador. As pessoas para quem a inscrição foi transferir, receberão um e-mail de milacnic.lacnic.net, como um link no qual deverão preencher seus dados para ficarem inscritos e inscritos. 3. Importante Uma vez que a inscrição tenha atingido o número máximo de alunos ou o prazo de inscrição, não será possível fazer novas inscrições. As organizações do Brasil poderão acessar os cursos oferecidos pelo NIC Brasil. 3. Acesse o botão Transferir, preencha o número máximo de alunos ou o prazo de inscrição, não será possível fazer novas inscrição, não será possível fazer novas inscrição.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic.lacnic